Fala meus nomes, bater de palma, morena com rabão batendo palma, imagina aí, a outro, a oito do Jujutsu Kaisen, mas quando eu lembro, quando eu vejo a oito do, eu só lembro do rap do, do, do Gabriza, né, best of friend, oh, brabo, e esse aqui é do Kaito, né, bora lá, mano. Jujutsu. Kaisen. 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 O que é isso? O que é isso? Esse cara que gosta de rabuda Sensual, divertida e surtada É nas malucas Eu prefiro as rabuda, mané Pra te acabar Mas não sobra nada Frente a oidona Frente a oidona Um alerta é fake A feiticeira o jiu-jitsu Satoru goji foi selado em 31 de outubro Se meu irmão está com a vida em perigo Não, mas eu cheguei Então já pode ficar tranquilo Diante a perdas e mais perda Sua mente está em pedaço E caso eu sou aquele no qual deve ajudar Por quem morreu Sente arrependimento Acorda, Tchuma, vem A batalha só começou Enquanto vivemos alienos que já se foram Não serão derrotados Por isso que nós lutamos Procurar um sentido na morte Insulta o legado de quem já amou Faremos a pergunta Rir, não se movam até ter a resposta O que deixaram pra você? Que bom te ter, te vou Bater na palma, maldição Não entende o que está acontecendo Marri por isso cortaram o braço dele oi 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 todo mano o cara que gosta de rabudas mano e se você for contra ele bate em você Enfim Aoi todo Bater de palmas Ou bater de bronha Deve ser bater de bronha Aoi todo Jujutsu Kaisen do Kai Que é muito bom Curti demais E é isso Ansiosão aí Pela próxima temporada De Jujutsu Kaisen Pena que o Gojo Foi selado E é triste